Música Já parou pra pensar Por que a gente apaga a luz de casa Antes de começar a assistir algo especial? Ou por que no cinema Apagam as luzes da sala Antes do filme começar? Porque a imagem fica melhor A luz ambiente Interfere na imagem E deixa as cores com um aspecto meio lavado Mas se a luz ambiente interfere Será que a luz que vem da própria TV Também não pode atrapalhar? É claro que sim Em uma TV LED convencional A luz do painel vaza De um ponto a outro da tela Deixando essa sombra meio iluminada na imagem Já em um TV OLED Isso não acontece Pois só vai ter luz na tela onde realmente precisa Cada ponto aqui na tela Se ilumina individualmente O OLED é a maior inovação Em tecnologia de imagem E só a LG OLED TV Tem o preto puro e as cores mais vivas Com a qualidade que você só encontra no cinema Falando em imagem Os maiores filmes são captados Usando as câmeras mais modernas E antigamente Só salas de cinema tinham tecnologia Para reproduzir essas imagens Hoje A linha de TVs LG Também tem todas essas tecnologias Para reproduzir seus filmes Com a mesma qualidade do cinema E sabe aquele som impressionante do cinema Que faz tudo tremer Aquele que tem caixas de som até no teto E vem som de praticamente todos os lados Esse som impressionante É o Dolby Atmos E você também tem aqui Na LG OLED TV Uma experiência de cinema Com a sensação de ter caixas de som Por todos os lados Mas sem fios espalhados pela sala Então quer dizer que a LG OLED TV Tem tudo o que o cinema tem? Sim Tudo isso e muito mais Tem a inteligência artificial ThinkQ AI Com ela eu posso falar com a minha TV Em português Que ela entende comandos e perguntas E traz a solução para mim Olha só Mudar imagem para modo cinema Tudo o que eu preciso É desse controle aqui O Smart Magic Só a LG OLED TV É capaz de transformar a sua sala Num verdadeiro cinema Com som e imagens impressionantes Com preto puro e cores vivas E a inteligência artificial ThinkQ AI Até mais Eu inscreve-se Legenda Adriana Zanotto